Olá galera, olha eu aqui de novo com mais uma receita, mais uma novidade e hoje eu vou ensinar a preparar uma geleia deliciosa de abacaxi com pimenta. Nós vamos precisar para essa receita de um abacaxi inteiro picado aqui em cubos, três pimentas dedo de moça, um copo com água e duas xícaras de açúcar. É o que nós vamos precisar para fazer essa receita. Vamos lá? Para começar a receita, vamos lá, o abacaxi picadinho aqui no liquidificador, cortei em pedaços menores para facilitar aqui o nosso trabalho. Vamos aqui utilizar a mão, é que é mais fácil, né? Lembrando que quanto mais madurinho o abacaxi, mais gostoso vai ficar a geleia, até porque o abacaxi é um pouco verde, ele fica muito azedo, dependendo da espécie dele. Então aqui está o abacaxi e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar as pimentas, pimenta dedo de moça. Lembrando aqui o seguinte, tomar cuidado com a mão, o que faz muito, muito, muito aqui queimar a mão é isso aqui, ó. Você vai tirar a semente da pimenta, isso aqui que provoca queimadura no dedo e vai arder muito, 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 muito. Então eu te aconselho a tirar aqui as sementes e essa parte aqui, ó. Você vai perceber o sabor da pimenta e não o incômodo dela. Então aqui, como a gente vai triturar, você pode cortar aqui em tamanhos maiores aqui, porque a gente vai triturar isso aqui no liquidificador. A minha dica é, comece trabalhando só com duas pimentas, aí durante o processo de cozimento, você vai percebendo se está com pouco ou muita pimenta, né? Você pode acrescentar um pouco mais. Eu acho que três aqui vai dar um sabor legal, mas é a gosto, né? Bom, então nós vamos começar trabalhando com duas pimentas. Se durante o processo a gente achar que não está tão forte, aí a gente acrescenta mais, mas eu acho que as duas serão suficientes para dar um sabor legal aqui na nossa geleia. E aí aqui nós vamos colocar o que? A nossa água e vamos acionar o liquidificador aqui. Vai pulsando. Só para você ver, olha aí, ó, já fica. A pimenta quase que dissolve completamente aqui, mas vamos bater mais um pouquinho. Bom, aqui já está batido. Agora, algumas pessoas preferem cortar o abacaxi pequenininho, coloca com açúcar, faz ali uma calda, uma geleia, depois vem com a pimenta picadinha e vai por cima. Eu acho que ela muito grande, pedaços grandes, dessa forma fica complicado. Por isso eu prefiro desse jeito aqui, porque você vai sentir o sabor da pimenta e não vai ficar percebendo demais os pedaços da pimenta. Aqui numa panela, eu gosto desse tipo de panela que é de alumínio batido. A gente vai trazer essa mistura aqui, olha aí, ó, como é que ela fica. A pimenta deixa até um pouco avermelhada aqui. Agora, ó, deixa no fogo, vem aqui com açúcar. Eu tô usando aqui açúcar refinado, mas você pode usar o cristal, duas xícaras que eu tô utilizando aqui. Agora mexer até esse açúcar integrar a mistura e depois é ir deixando apurar até virar uma geleia. E a gente vai mexendo, né, mexendo aqui, às vezes vai subir um pouquinho, né, ameaçar derramar. Aí você vai mexendo até ir depurando nossa mistura. E aqui já tá um pouco mais seca, já vai secando, reduzindo bastante, reduz para menos da metade do que a gente começou com essa mistura aqui. Ó, e aqui já está bem apurada. Olha aqui a nossa geleia. Fica uma cor bonita, né? Olha aí, ó, fica com essa consistência aqui. Lembrando que se você optar por fazer, né, não bater no liquidificador, mas fazer os pedacinhos do abacaxi também fica bom. É, eu prefiro assim, mas tem pessoas que gostam do pedacinho, de perceber o pedacinho do abacaxi. Também fica legal. Ao invés do liquidificador, você só corta bem pequenininho. Aqui, então, já está pronto, né? Tá quente ainda, claro, né? A gente tá concluindo aqui já no fogo baixo, para a gente concluir aqui a nossa geleia. Aqui você pode esperar ela esfriar, tanto aqui na panela, quanto você pode também colocar num pote como esse aqui, né, que tem tampa. Depois que esfriar, levar para a geladeira e aí pode guardar na geladeira tranquilamente. Não fica legal você comer ela quente, mas aqui eu vou fazer só o teste da pimenta. Olha aí, ó, você coloca aqui. Aí tá vendo os pedacinhos? Por isso que eu gosto de bater no liquidificador, porque você sente o sabor da pimenta, mas você não fica com o pedaço muito grande, né? Então eu vou desligar aqui o fogo e para a gente ver como é que ficou. Mesmo quente ainda, você percebe o sabor do abacaxi, da geleia do abacaxi e ao final você já percebe aqui o sabor da pimenta. Nesse caso aqui, a gente poderia ter colocado mais uma pimenta, porque ficou ardendo, mas não ficou muito. Mas ficou gostoso. Você pode servir essa geleia com torrada, com pão sírio. Você pode usar essa geleia também, uma carne. Você prepara ali um pernil, uma carne, pode ser uma ave, alguma coisa. Pode servir com essa geleia, vai dar um contraste bem gostoso o sal com o doce da geleia. Eu vou mostrar agora para você como é que você pode fazer. Então, pode deixar esfriar aqui na panela ou então colocar num pote como isso aqui, com tampa, né, que tem tampa, para depois você levar para a geladeira. Na geladeira dura muito tempo uma geleia como essa. Tá aqui a nossa geleia. Agora, depois que esfriar, aí a gente pode levar para a geladeira e aí você pode servir à vontade sempre aqui, acompanhado por torradas. Eu gosto, principalmente acompanhado de uma torrada. Fica muito legal. Tchau.